Já está numa duração tão absurda que é difícil falar que a gente quer futuro, não existe mais futuro, é o presente. O futuro agora é o que eu quis dizer. O futuro não é mais só você ter a gente de falar da sua casa, isso é muito difícil. Não só em termos de classe média, de classe média alta, de classe A, mas também hoje o popular tem. Baixa renda tem. Eu tive uma experiência bem bacana na minha empresa, que foi uma semana eu estava instalando a energia solar numa casa de alto padrão, na outra semana eu estava instalando uma casa de uma empregada que trabalhava lá. Então assim, não tem mais isso, todo mundo pode ter acesso à energia solar, porque todo mundo fala com energia. Energia é um bem lúdico e não é um bem barato. Então hoje a gente tem várias formas. Então isso cada vez mais se usa. E as facilidades que estão se colocando no mercado fazem a viabilidade econômica da energia solar que é cada vez mais batente. Projetos de salas, pequenas calas, tá? E aí eu vou trazer um pouco mais para vocês também. E aí eu vou me pedir também estar comentando coisas que eu acho interessante vocês estarem sabendo em relação ao mercado. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou ter que falar depois para a gente dialogar e para a ideia também. Beleza? Bom, como ele falou, né? Sou o engenheiro de ficha, formado no ciclo de ficha. Atuo pessoal lá há mais sete anos. Já na época da faculdade, eu acho que eu já tinha seis anos que eu fiquei aqui hoje. Três anos que eu trabalhei com energia solar. Então eu já saí daqui já empregado em empresa de energia solar. Já tinha já trabalhado mais três anos com energia solar. Trabalhei com auditoria na época lá de 2016 e 2017. A VEC instalou as primeiras seguidas de energia solar na caixa econômica. Para quem conhece algumas caixas econômicas da Libera Baiva, né? Quando ele vem aí da gente. Aquela caixa da Libera Baiva tem 326 módulos. Então praticamente boa parte das caixas econômicas grandes, elas têm a energia solar gala. Isso é por todo o Brasil. Então só que. Então na época a VEC instalou. E eu participei do grupo que auditou essa luzinha. Porque para poder, com prazos grandes, para poder ter o fechamento de contratos, pra se poder pagar o restante, tinha que ter testes tecidos, testes de performance, que eu vou mostrar mais a proporção dos testes deles. Tecografia, enfim. E aí eu tinha que ir lá o cara, porque aqueles que não tinham sido executados de acordo com a norma, estavam sendo adequados. Então eu passo aí nesses, nesses autores aqui no Ceará e também em São Paulo. Então logo eu vou mostrar mais essas coisas que eu tenho feito. Então isso deu uma experiência bem bacana também. Até para tratar com alguns tempos que eu trato. São os outros treinamentos, empresas do celular, de montagem, de projetos, três de minha própria equipe, enfim. Minha empresa vai agarrar e a gente tem mais de 250 clientes. Então a gente também vai ser o processo dele, projetos, montagem, distanciamento, com toda a cadeia, lá só lá, desde projetos de conforto, até projetos médicos de conforto também. Então, para a gente começar aqui um pouco sobre esse tema de viabilidade econômica, tem que ter a definição, né? A análise de viabilidade econômica, ela considera o valor do dinheiro ao longo do técnico e os custos da oportunidade, tá? Então, assim, é diferente de uma análise de viabilidade financeira. Porque a análise de viabilidade financeira vai olhar mais o dinheiro do tempo presente, mas a viabilidade econômica, ela considera todos os outros fatores, né? Ela considera outros fatores, não só apenas o outro, mas quanto esse dinheiro vai valer, né? Daqui a alguns anos, né? Quanto esse investimento vai trazer o tempo novo do que é o presidente? Opa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quanto esse investimento vai trazer, não, não entendo. Então, ele não olha só hoje. Então, a viabilidade, eu tenho que olhar, quando eu falo de viabilidade econômica pré-visual solar, uma coisa que é interessante colocar para os clientes, né? É que é um investimento que ele vai te rezar na análise de um bom tempo e, comparado a outros investimentos, comparado às outras oportunidades que você teria, ele ainda se consolida um bom investimento. Então, no final da negociação, basicamente é isso que vai importar, tá? Você não quer dizer que você vai falar da empresa, então a gente pergunta que essa parte comercial, então, assim, só vai mudar a forma como você vai dizer isso, tá? Por exemplo, um grande investidor, eu vou, eu não vou falar para ele que ele tem que tirar o custo dele, o custo dele é alto, ele não está pensando nisso, tá? Um grande investidor, um cara que paga um pouco de 93 mil reais por mês, ele já sabe o que é o custo dele, é caro. Ele já tem esse custo da energia na operação dele. Então, você tem energia solar no hotel, ele vai rodar, a operação dele já roda com esse custo, entendeu? Então, para ele, se você chegar e dizer, não, vai ter uma economia, ele vai pensar, tá? E esse esforço? Enquanto eu estou fazendo esse esforço todo, fazer suas vidas, quais os outros negócios que eu estou perdendo? Quando eu encher esse dinheiro, tem outras modificações que eu estou fazendo nisso, então? Então, ter isso aqui em mente, que ajuda a administrar o seu argumento para cada tipo de cliente, entendeu? Então, eu tive uma experiência com um cliente que ele parava antes de conta, como vocês viram, ele dizia, não, ele era um produtor de camarada. E, para mim, não se faz. Eu acho que eu vou perder tempo, ainda atrás disso, que o Saldane não era pronto de um mês para o outro, eu vou demorar, vou deixar de estar financiando algum equipamento para mim, vou estar com o meu nome preso no financiamento aqui, no investimento, e para mim, não é isso. Aí, eu falei, perfeito. Você tem razão, desse ponto de vista? Ok, seu custo já não está dentro? Tá, pronto. Se ele já está dentro, quem vai pagar esse financiamento, essa economia que você está tendo? Não, eu não sei. É o seu cliente. Já está no tempo de operação. É, faz sentido. Foi outra coisa. Não pensa em energia, não. Pensa assim, se daqui a dois, três anos, você tiver um retorno desse investimento, ou se tivesse uma compra, de um cliente, todo mês, comprando uma necessidade de camarada, para que não era bom, não. Ele é. Então, assim, imagina que esse retorno que vai entrar é uma compatibilidade máxima, que você vai ter, é uma margem do lucro máximo que você vai ter, é um cliente a massa, que você vai ter regulamente, todo mês. Eu tive um cliente de palarique, na época da pandemia, ele se olha, porque eu não detivei gente, porque eu não tinha o sistema. Porque eu economizava dois, três milímetros de hora, que é o salário de dois, três funcionários do pessoal. Consegui baixar o preço, conseguir ser repetitivo, conseguir, gente, já tinha esse custo para outro local, outro, inclusive também, eu já estava começando com um cliente também, que eu instalei esse sistema há um tempo atrás, e foi antes da pandemia, e a gente conversando na época, ele estava esperado com a quantidade de energia, era 50 centavos por um ano, o que é um real. E na época que ele fez o processo de energia dele, o que ele pagou de 5 milímetros por um ano de energia, ele teria passado a pandemia e valendo isso. Ele fez um ano antes da pandemia, imagina a língua de 50 centavos por um ano, para a operação dele. Então, quando você, quando você, é, leva isso aqui, essa definição aqui, de consideração, e adapta ela para cada tipo de energia, você consegue explicar a realidade para ele. Tem que ter esse tipo de energia, tá? E aí, a realidade do ponto, para o segmento do solar, ele vai depender de alguns fatores. Então, a gente, esse aqui do solar é um pouco, o nosso é um pouco complementado, não sei se você já acompanhou o vídeo, porque a gente tem aqui que acompanha o público do solar, já olha, beleza, alguém que já trabalha com o solar, já está em família, pronto. Nosso setor, a gente tem que ter noção. Um dia a gente está falando de uma legislação, e o dia muda a regulação. A gente está falando de taxa de financiamento, que é uma das principais, eu vou assim, forças para comprar, rolar os kits, e fazer todos os projetos deles, pequeno, qualquer, bem boa. E aí, o dia da subnúdio está ótimo, excelente, o dia da subnúdio. Então, assim, é um mercado com muitas emoções, para essas emoções, a gente tem que ter conhecimento, e saber o que a gente está fazendo, e ter estratégias para superar isso. Então, a viabilidade econômica é influenciada em duas vezes, especialmente, a capacidade atual da tecnologia. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a energia solar, eu morro no solar contact, ele era desse tamanho de isso, desse tamanho e pressão de isso. para essa latura. Hoje, eles são maiores do que o sujeiro. Eles têm 2,40 m, por 1,30 m, só que a potência é praticamente triplica em pouco. Nessa época aqui, os maiores modos, tecnologias de mais amestrutura eram modos de 265 modos. a gente nem acha mais difícil, nem é mais comprável, entendeu? E hoje, a gente tem modos que é normal a gente falar modos de 590, de 670, de 655, tem a gente, a gente só acabou em São Paulo, que já tinha modos de 70, tem a gente com a gente de 7 águias. Então, é absurdo o crescimento dessa tecnologia. Então, quanto mais gente produz, quanto mais gente fabrica, mais demanda de luta, mais estabilidade tem, mais movimento tem, mais barato fica, mais fiado do que a gente está? a gente vai ver aqui, mais para frente com gráficos, o valor, né, de reais, de quanto é lá para 2015, 2016, e de quanto é hoje o sistema controlado em média, no Brasil, no Estado também. Então, a quantidade de fabricantes e fornecedores no Brasil, na época, só tinha 3, só tinha 2 fornecedores. Só comprava na Aldo ou na Cine. eram as duas instituições que foram na Fortaleza. Não existiam outras opções, importar na China era complexo demais, a pessoa só tinha essas duas opções. Hoje, só que em Fortaleza, a gente tem uns 5 ou 6 distribuídos. Só que em Fortaleza. E a gente comprou hoje, as maiores, a gente comprou 5. Uma delas está aqui, que é a Solene, que é a Uluxa. É a gente, os dois outros. A gente compra também em outras na Bahia, tem outras em São Paulo, o Brasil, o Brasil. Então, está bem fundido também. Então, isso faz com que alguém, a oferta, então, o preço também é uma unidade de venda que foi bem bacana. O tamanho do sistema, se eu for fazer um sistema de 10 placas, um sistema de 10 mil placas, a minha habilidade, 10 mil está pagado por placas ou por 1 hora. Então, também, isso vai financiar. e o custo é o final de comparação ao cenário atual, por exemplo vou dar uma foto aqui na região aí se a gente tem um investidor grande e ele vai comparar logo se for uma empresa grande ele vai comparar logo renda fixa quando é que me dá por meio isso aqui? se não tem nem o que 2, 3% eu não quero porque eu aloco esse dinheiro para outra coisa ele vai ter formas de investimento opcionais até pegar esse dinheiro e colocar a energia solar no cliente residencial é até mais fácil de convencer e o que vai saber funciona também que é o seguinte a energia é o custo a energia todo mundo aqui vai precisar todo mundo aqui vai beber água todo mundo aqui vai usar energia todo mundo aqui vai precisar de energia celular para dormir, para segurança para tudo, para ar-condicionado para se alimentar hoje em dia todo mundo nem consegue passar sem air fryer então a gente tem essa dependência da energia essa demanda energética então é um custo sempre vai ser um custo o único investimento a única forma que você pode transformar um custo em investimento é com a energia solar não existe outra opção que você consiga pegar esse custo e deixar de ser um custo porque a energia elétrica você consome sempre que você vai usar de retorno se o tempo de retorno se o tempo de retorno da energia solar por 30 anos 20 anos ela vale a prova de apenas isso não vale muito os investimentos quando o negócio começa em 5, 6 anos 7 anos não tem retorno ele não investe porque a gente está falando de investimento mas no caso da energia a gente está falando de um custo que já existente que ele vai ter a vida toda e quando a gente falar você vai revertir esse custo em um investimento você vai transformar o que é um custo em um investimento então quando você mostra esse custo em um investimento facilita então sempre a ideia de viabilidade é comparada com o funcionário atual certo? se eu falar para vocês o seguinte que vocês vão ficar aqui 10 anos estudando vocês querem? ninguém quer mas se você é assim depois de 10 anos você vai ter 50 milhões da conta bancária de vocês você fica? eu consigo você está um bilhão eu acho que é maravilhoso por quê? porque é a comparação com o cenário atual é o ponto de sua contribuição entendeu? então assim na regra geral dos investimentos 5, 6, 10 anos não é um tempo bom mas a gente está falando do investimento no caso da administração do Estado ela é uma transformação de custo em investimento eu estou fechando a torneira aquela torneira sempre vai para ver então quando você também tem instrumentos ajuda na negociação e você transformar essa viabilidade real outra coisa que influencia também na viabilidade econômica é a legislação regulação dos encargos tributários então cada Estado tem o seu CMS então isso afeta no PED da luz de grande porte principalmente gasolina de um milhão de bolas e tal de coisas assim chega a faltar de tanta placa né então aquilo ali ele é muito influenciado por essas questões por exemplo quando a gente vai fazer um projeto de grande porte um investidor ele nunca diz assim vou colocar no Ceará ele diz antes de ele fazer um projeto ele vai fazer o que? um estudo de viabilidade econômica de qual Estado é menor para colocar um sistema de um metro por exemplo um sistema de cinco metros então com esse estudo ele vai avaliar quais Estados estão oferecendo melhor esse BRM quais Estados tem melhor a jadeança porque tem um sol o Ceará ganha teve jadeança era para os lindos que estão sendo confedidos em Minas Gerais estarem sendo confedidos aqui mas por que que não foram? porque lindos durante muito tempo passaram com insensão total do ICMS terceira noção ICMS é 30% você imagina 30% da tarifa de insensão agora você imagina 30% se você está competindo com os de lindos 30% a mais vai afetar o seu tempo de retorno o investidor ele não quer saber se anunciar para ele ele quer saber do dinheiro de novo então para esse dinheiro voltar ele vai colocar no meu leão a situação Minas Gerais questão tributária se você levar os lãs se você tem mais sistema não era para ele durante muito tempo Santa Catarina de Verda aqui não era para ele só que lá ainda fica um ponto melhor mesmo com a nossa invadiação entendeu agora sim se as políticas mudarem fica melhor ele para cá ainda assim o cara é menos competitivo tá a gente tem por exemplo ali em Estados do Norte o PEDX chega a ser 8, 7 anos né 7, 8 anos pequeno povo aqui é 3, 4 anos né mas quando a gente fala desse investimento você está falando quando a gente fala de 1 mega imagina de 25 mil esses grandes investimentos é 200 mega o chapão de 1 bi o que você está falando tá entendendo então assim 1% de 1 bi quem quer 1% de 1 bi quem queria 1% de 1 bi todo mundo quer 1% de 1 bi né então assim imagina 20% pesado então os investidores eles não vão colocar o dinheiro para aprender entendeu então isso gerou durante um tempo uma guerra fiscal entre os estados então existe toda uma regra para você baixar a F6 e o PEDX antigamente os estados ficavam assim vocês não se acompanharam mas vocês são mais jovens né talvez não acompanharam de empresas para outros estados para montadores de carros e tal porque porque o estado fazia assim ali uma montadora para cá para o Ceará aí o PEDX chegava no montador e dizia para cá os momentos de custo deu uma isenção deu uma isenção até de PT1 para você entendeu aí e vou te ainda te dar um aí de financiamento incentivado para o Ceará entendeu e aí estava uma guerra fiscal e aí eu acho que se não me engano foi em 2015 nesse que uma reunião do secretário de governo que eles bolaram uma regra é o seguinte você não pode do nada mudar a sua política fiscal para entrar nessa guerra fiscal tem que seguir algumas regras uma das regras é o seguinte eu só posso fazer para o CIR Minas Gerais está fazendo uma invenção o Ceará só poderia fazer se o Estado do lado já tivesse essa invenção aí eu poderia colar a resolução dele então o que Minas fez São Paulo e Rio tentou colar a resolução dele de invenção durante o tempo conseguiu só que ele teve um prazo da idade que já estava todo normal então assim hoje não pode se mais mudar isso aí você muda essa fúdica de incentivo por exemplo o governo pode dar outras intenções pode dar de incentivar o distanciamento para essas virem entendeu a gente aqui para o Nordeste tem muito o BDL banco do Nordeste são unidos incentivados para para o diante dessa área o Nordeste hoje é meio dessas formas que a gente consegue ter essas guerras de cidade essas turísticas tá então isso é influencivo é influencivo aí eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês 2016 boa parte de vocês era nem de 18 anos 16 anos 7 anos por aí então e 10 por aí 2016 foi quando eu comecei a trabalhar com a NERESOLAR tá e existiam 1.400 empresas NERESOLAR no Brasil tá 1.400 empresas e havia 5.000 novidades né E aí vou pegar de lado pra vocês vou pegar que pra mim e aí o artigo Совê o cara dizendo, meu Deus, a energia solar vai ser um bom já estamos com 5 mil consumidores mais de 1.400 e o futuro vai ser maravilhoso e vai ser melhor vai passar de 1 milhão 1.100 milhão de umidade consumidores são 7.400 milhões são famílias uma família com 4 pessoas a gente está 6 anos depois tem empresa, tem sua compreensão é isso então assim, aumentou muito o mercado e setor produtivos porque aumenta a escravidade da tecnologia o outro fica mais barato, legal do outro lado da morena que é o que eles chamam de espetáculo que está no mercado que está no mundo do mercado e aí começam a fechar a ferrada e aí começa a ter problemas a gente estava vivendo esse momento do outro esse momento está sendo um momento de estuprágio do mercado muitas empresas não eram fechadas porque as empresas não tinham capacidade técnica que apesar de gerenciar as empresas e as técnicas de gerenciar o mundo e estudar o campo de serviço cliente e acertado tem uns 3 eles grandes mas talvez o que já conheça eles tenham visto o que já talvez se ele tira da dificuldade de botar para o funcionador e gente para conectar e falar do mais setor do mais segmento vocês devem ter o que eles estão procurando é muito dizer é o fim da energia solar é o fim da energia solar agora a gente está começando porque agora a gente está começando certo agora a energia solar em 2016 não tinha lei que tinha regulamentação meu TCC foi um ensino do novo internacional que estava sendo traduzido que era o nome de auditoria na época não tinha nome de projeto tinha nome de auditoria de projeto mas não tinha nome de projeto aí o que aconteceu era o que como utilizar as práticas dessa norma de auditoria para que você entregue projeto de qualidade para não ter acidente para não ter problema três anos depois isso já é o nome então assim e é só também tradução agora boa parte das normas são traduzidos de normas dessa lá então a gente está agora amadurecendo o mercado não agora a gente sabe que o pessoal sabe sabe ter investimento de pessoas mas não dá a profissão tem ter atenção do que para vender o mundo o trabalho desse mundo não e praticamente todo canto hoje tem pessoal as universidades tem pessoal hoje sempre tem pessoal lá no CH eu acho que ele manda crédito para cá e você vai no mercado de vinho tem você vai na comunidade tem você vai na comunidade você vai na comunidade não tem mais barreiras para isso o que se está fazendo hoje é o que consolidando consolidando alguém que eu posso apresentar tem que eu tenho que estar com a rodura aí a gente tem essa dinâmica hoje crescimento mas agora a gente vai solidificar essa tecnologia agora a pergunta não é se funciona a pergunta é quem vai instalar sabe instalar quem vai instalar vai me dar uma atenção quem vai instalar sabe o que está falando sabe o que está fazendo vai garantir o retorno do mundo então hoje é mais essa linguagem então hoje tem muitas empresas eu acredito que esse número vai cair nos próximos dois três anos eu acredito que vai chegar sei lá no máximo em qualidade tem pensamento quando você vai chegar vai ter dois três dois três pontos para você estar repetindo em alto nível e pegando grandes os mínimos o ser ruim ficou para parar pegava o 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 entendeu e é de que investidor para entranho então assim é esse momento do o o o o o o o Então, você, desde que você não entrou, já tem que entrar com essa questão de exigir, existe um mercado aberto para a professora empresa, está saturada, mas está aberto o novo leite para a professora empresa. E aí E aí E aí E aí E aí vai ser um grande nível, tá? Aí eu trouxe aqui pra vocês, se vocês vão conseguir ver, esse gravãozinho aqui. Por que a gente sempre fala de 2012, 2016, porque é isso? No Brasil, a energia solar que a gente conhece, a geração de vidas, né? Ela foi regulamentada em 2012. Então, antes disso, quem vai lá fazer 30 anos e 30 anos ou se tá falando a verdade, isso é só estudar. Porque realmente as primeiras dúvidas foram estudadas aqui. Nessa data. Aqui, você não tinha que puder, tá? Então, aqui, 2015, a gente tinha 2012, 2012. Aqui era 200, 300, 3, em 2012, para 2013, e para 2014. Aqui, a gente houve uma mudança na legislação, com isso que começou também. Antigamente, não era possível enviar cadernos de praia lá no Mato Novo, né? Dia de São Paulo, vai dar outra via a minha, né? Então, aqui em 2015, a gente tinha 2 mil buzinas, final de 2006, a gente chegou aqui de 8 mil, mais ou menos, tá? Em 2017, a gente tinha 22 mil, em 2020, aqui foi o ano que me faunei, só tinha 58 mil unidades, 58 mil. Hoje, a gente tem 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 6 milhão, 6 milhão, acho que em 2018, a gente tinha 58 mil, tá? Então, só o ano passado foi adicionado, se não me engano, foi adicionado, não sei, 500 mil, 500 mil novos unidades no futuro. Ano retrasado, eu falei, 600 mil. A gente teve que passar por uma pandemia de idade. No primeiro semestre da pandemia, os setores de investimento e acionagem viram 57 mil novos empregos. Só no primeiro semestre da pandemia. Então, a gente, na contra com de tudo, aí a gente sofreu essa pandemia, sofreu também com o dação de legislação, nunca sim, foi crescendo. Então, hoje a gente está aqui com mais de 2 milhões de recebedores de créditos e aqui mais de 1,6 milhões de cozinhas locais, tá? E o idade está subindo. Então, no total, pessoas atendidas por energia solar, unidades atendidas por energia solar dá mais de 3 milhões. Se a gente for colocar isso como famílias, tá bom, mas gente, tá? Aí aqui, um pouco da potência, em termos de potência, eu fico afismado pelo gráfico, porque na minha época, a gente estava aqui, né, 16 e tudo. Quando a gente olhava esse gráfico, esse gráfico era um presente. Só que cresceu tanto aqui, quando a gente olha pra cá que hoje, fica um reto. Aquele crescimento que a gente achava incrível, não é nada, comparado com o que a gente está vendo hoje. então aqui, em 2022, foi acrescentado 43% da potência total acumulada desde o 17º. Então, a gente teve anos que a GD, ela foi muito acrescentada e que em um ano fez mais do que de cinco anos anterior. Então, para o consumo, tá? E aqui, quando a gente está falando com os custos, a habilidade de coronavírus, tem que trouxer esse gráfico. Então, nessa época em 2016, em 2016, o quilote pico era 7 mil. Vou dar aqui mais ou menos uma noção para você. Se eu tenho uma casa de mil quilote horas, uma casa de mil quilote horas e eu começo, nessa época aqui, ele ia pagar mais ou menos uns 70 mil reais por mil quilote horas. setembro. Hoje, ele paga R$30, R$35, R$32. Lembrando que aqui, a tecnologia de 2016, foi uma tecnologia mais moderna. Então, a gente está falando de coisas mais modernas, melhores, estando bem mais paradas do que o comparativo com tecnologias antigas, que eram caras. Essa parcela aqui em azul escuro, ela representa a composição do quilote do quilote da mão de obra, da instalação, do quilote, e aqui, o sistema. Então, outra coisa aqui, veja os olhos do Zé Faís, porque a energia fala, você não fala de R$2 mil, R$10, R$15, R$20, R$30, R$100, R$1 milhão, e o cara fica, meu Deus, não vou ficar rico. Ele pensa assim, R$1 milhão é R$1 milhão no meu bolso. Só que, nesse R$1 milhão, hoje em dia, R$80, R$1 milhão, R$1 milhão, é kit, é placa, emissor e estrutura. É kit, não é cabo, não é quadro, não é diretor, não é mão de obra, não é projeto, não é aluguel, não é os múltiplos da empresa, não é funcionário, não é nada disso. É só kit. Então, quem era irresponsável pegou o que? Ah, R$100 milhão, precisa do meu bolso, é gastado. Aí, o que aconteceu com todas as empresas? Eles trabalhavam, vendiam para você, só que com o dinheiro da tua obra, o cara apresentava o dele. Aí, tipo, torcer, tipo, torcer para alguém comprar, para poder ter melhor a dor, entendeu? Era assim que muitas empresas irresponsáveis só não faziam. Por isso, se baixavam com preço. Mas, a minha empresa, a gente sempre tem essa postura mais pé do chão, a gente nunca foi mais barata, a gente sempre foi um dos mais caros. Por quê? Porque a gente faz de uma forma saudável para empreender saudável. Gente, olha, eu queria chegar com R$20, R$30 milhão a menos de orçamento e feio. Você tem que fazer o que é melhor para você. Se para você o custo é mais importante, faça com ele, com o IP. Mas, se você, a vida útil, o retorno, você vai ter a segurança, bem-vindimentos, suposto, você coloca o dinheiro na assistência, coloca o dinheiro na sua obra, o cara coloca. Medite toda você tem treinado, o cara não é, vai pegar o mais barato que você vai passar na rua, vai pegar e vai falar, o cara vai precisar na tua porta se não tem instalando. E é o que tem, é só o que tem. Eu já vi isso, por isso. então, assim, você tem que ter essa coisa que também se fosse um momento mais barato. Você segue mesmo o boiado fazendo o que estava fazendo. Na época, a gente era muito criticado. Você quer ser um bichãozão. Você não quer baixar o seu preço. Você quer buscar uma organização. Esse cara aí só quer ser demais. Não, mesmo mais barato. É mesmo atua. Eu quero beber uma vez, mas não é um serviço. Então, hoje, o companheiro fechado. a gente, até as empresas em bolsa durante esse momento de mudança e de mudança de tráfego e distanciamento até com muito. Até as empresas que são organizadas e são sérios passaram por muitas dificuldades sem mais distribuição. Então, a gente não vende muito, a gente vende bem. Vender bem é diferente de vender muito. Às vezes, uma bargem que eu venho no sistema, eu quero vender três para ter a mesma bargem que eu venho. Então, o faturamento é uma mesma coisa junto. Tem todo esse detalhe de dinheiro. Então, assim, a gente vê o quanto, diminuiu. Aí, às vezes, tem cliente que a gente chega para oferecer, diz assim, não, vai esperar mais um pouco para ficar mais barato. O meu amigo não tem conta desse lado porque esse aqui não já está estabilizando. Na realidade, ele já perdeu a chance de comprar mais barato aqui em 2020. Ele perdeu essa chance aqui. Aqui estava mais barato e a taxa de bumbos aqui chegava a ser 0,7 do financiamento. Hoje, hoje, baixo de novo, mas nesse ano estava 3%. Estava 3%. Aqui, você fazia o financiamento e, sei lá, você consumiu dois, um plot, pagava uns dois mil reais pontos, seu financiamento dava mil e duzentos. O carência que você conseguiu. Então, a sua conta praticamente pagava. Açãozinha. Isso não é não. Você estava, você pagava ali cem reais dinheiro mais do seu custo atual. Só que, se você pensar, você está pagando investindo cem reais por vizinho. Porque todo o restante da taxa de crédito, a conta está pagando. Certa forma. Então, ainda se compensa. Mas, se você comparar esses momentos aqui, o cara já perdeu o dinheiro. então eu posso melhorar. Na realidade, se você já perdeu, você só pode me dar do que. Você não sabe o que vai ter nem aqui. Pode ficar, está, não pode ficar. A gente está tendo guerra ruim. Israel. Quem é o abdito do Irã? China. Quem é o abdito do Israel? Estados Unidos. A gente compra placa. A gente compra disjuntor, eletroduto, tudo. Até eletroduto a gente compra. o chinês. O chinês, ele tem que ser assinado de péssima qualidade. Alguma fábrica chinesa, hoje em dia, estava com a oportunidade de conversar com o do Dião. Ele era o do Dr. Camerio, né? Ele teve a oportunidade de ir para a China, no século de 2017, e a gente conversando. assim, o chinesa negociou, A gente negociou muito que os chineses não tem garantia, não tem garantia. E ele fica sabendo a negociação. E esse cara, assim, o chinês é assim, ó, isso aqui é 10, isso aqui é 5. Aí o brasileiro diz, não, vou pagar 5 aqui. Não, não, é o que você quer, não é esse aqui, você quer esse aqui, não, mas eu quero esse. Não, se você quisesse esse, você pagava 10, mas como você quer pagar 5, você quer esse. Então, a mesma fábrica da China, a mesma, a mesma fábrica que produz, muitas vezes, o melhor inversor, o melhor inversor, top, é a que produz o pior. A mesma, a mesma fábrica. Só bota a etiqueta lá no, 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 no lado. Mas a mesma fábrica que produz, não é a mesma, ou mesmo a fábrica. Só vai mudar a qualidade dos comportamentos, do projeto. Mas é a mesma fábrica. Então, tem coisa excelente, mas tem que fazer um ruim, depende do seu critério técnico, por esse próprio contrato. Então, assim, a gente tem essas guerras acontecendo. Mas vamos imaginar que o Brasil se agitou uma para o outro. Vai dar recensão. Vai dar em massa. Ali ou a China, tu acha que os Estados Unidos vai deixar chegar no mercado de investimento aqui, no nosso litoral, o nosso litoral sempre grande, sendo o litoral mais próximo da Europa, estratégico, ponto de vista militar. Você acha que é o que os Estados Unidos vai deixar? Não é. Se o Brasil, se a União, se acha que a China não vai importar as exportações, vai aumentar o preço da exportação da outra cara. Vai, vai ter embargo, se o senhor não gráfico pelo nome do Brasil, quase todos os Estados dependem daqui do mês de mês. A gente tanto exporta o preço, como a gente exporta o preço. Então, assim, aí eu dirijo o que é, ó, eu preciso ser o trombone da toda. Daqui pra cá, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer uma pouca �ite de zumbi aí, entendeu? Engraçando. Então, assim, brincadeira da parte, mas, assim, daqui, já havia de um momento muito grande, aqui, ó, aí, além do preço caro, nessa época, aqui, o que que acontecia? Não tinha nenhum financiamento. Então, não existia financiamento pra você fazer de um celular, é muito raro, não tem? Era muito difícil. Você tinha que ter um dinheiro. Você tinha que ter R$70,00 pra dar. Vou dar R$70,00, uma técnica que eu não conheço. que eu não conheço. Obrigado. Obrigado. Então aqui, não vai dar para vocês terem, mas aqui, o Ceará, para 50 quilotes pico, aí a gente fala daquelas mudanças de legislação. Então comparativo, da regra antiga, o pessoal chamava de taxação do sol, o fim dele ia falar, que gostou, porque valendo. Primeiro, não é taxação do sol, plantar livre, que ela é paga pelo uso da rede, que você está comendo muito. O que não é justo é não considerar os benefícios católicos direto ao estrado, que esses benefícios serão para ser diminuídos nessa cobrança. Mas isso não é absoluto em consideração. Mas não é uma cobrança, de certa forma, indígena. Mas antes e depois, a taxação de legislação lá. O Ceará antes foi em 3 anos, agora é de 3 anos. Acabou o legislação lá. Acabou o legislação lá. Eu estou me perguntando por impactos. Assim, está aqui. Então, não impactou. Por quê? Porque a gente tem o consumo. Para os menores, 50 quilômetros de pique. O que é 50 quilômetros de pique? Imagina aí, são 100 novos. 100 novos, não é? De 50 quilômetros de pique. Tá? Então, hoje ela tem aqui no Ceará, 3 anos. Se ela for deste ano. Se ela for do ano passado, da lei, a gente tem 3 anos. Aí, o que a gente tem? O sul. 4 anos, 4.7, 4.3, 3.9, 3.8, 3.2. Aí, o que você me perguntou? A nossa radiação, ela ajuda? Ajuda pra caralho. Por quê? Só um dado curioso para vocês. Não sei se vocês já ouviram. Talvez sim. A Alemanha, quem me envolve que a Alemanha é um destaque em Janavá. Então, vocês devem ouvir. O que é? A Alemanha, não sei o que é da 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 Alemanha. É, né? Já tem muito que tocar a bateria, bateria em Janavá. Entendeu? O melhor local de radiação da Alemanha é menor. Ou seja, é pior do que o pior local do Brasil. Então, o melhor local de radiação lá da Alemanha é pior do que o que é da Alemanha. Nosso artigo de São Catarin, se você fizer a conta lá, por irradiança, só pelo que existe, por irradiança. Até mesmo a produção de produtos de óleo de energia aqui, será? Para você ter lá, você precisa colocar 30% a mais de placa para se colocar em cima. Só que 30% a mais de placa pode demandar uma inversão maior. E aí é um custo maior. Se é um custo maior e é mais placa, mais tempo do serviço. Mais canal letra, mais carro, mais filtro, mais no frete, mais transporte. Então, chegou a ser quase o dobro da capacidade econômica daqui para cá. A gente tinha 3 anos aqui e 3 anos aqui era 7. Por que a gente ainda está muito próximo daqui, sendo que a gente quer muito de radiança? Por duas coisas. Pode falar. Imposto. Políticas públicas. Frete. Uma parte das primeiras distribuidoras originárias daqui, que é o Porto de Santos aqui. Mais péssimos para cá, mais baratos para cá. Outro ponto. Mentalidade. O pessoal aqui do Sul está falando de um estúdio que está mais acostumado com o investimento ao longo do mesmo prazo. A gente, no nosso contrário, a gente quer para ontem. Quando a gente fala de investimento no curto prazo, a gente também investe no curto prazo. Você fecha o contrato com cada um de aqui no cenário, você tem a 3 de padeira da manhã. Ele quer o retorno para amanhã. Mas não é assim, entendeu? E se não for amanhã, ele não quer. Então, isso está mudando toda a mentalidade. A gente é o quê? A gente tem essa mentalidade mais imediativa. Então, isso é o que funciona. Entender que investimento ao longo prazo, ao longo prazo. Entender que isso era algo bom. Porque hoje é fácil. O investimento solar é um bom investimento. que está na mídia, que está na TV, a gente sai a TV, né? Mas lá em 2016, o que é isso? O que é isso? Aí, poste de toito. Quer dizer que você vai pagar a sabedoria de botar, né? Isso lá. E dizer isso, com amor de família, o cara diz, é o trouxa, perdeu dinheiro. Não tem nem função. Entendeu? Então, assim, aqui, tem muito disso. Então, se a gente tiver uma mudança de mentalidade para os investimentos, se a gente tiver uma boa vontade de governo, de políticas públicas, de financiamento, se a gente tiver inovação para aburrular esse tipo de dificuldade que a gente tem aqui, ou esse tipo de critério para viabilidade estratégica. Aqui, eu conheci o motivo em São Paulo, na época do Solá, que é a feira maior da realidade que não tem aqui em São Paulo, né? A gente tem que fazer só isso na Alemanha. Aí, a gente tem muitos startups. Olha, tem startups para tirar os problemas da linha de financiamento. O problema não tinha mesmo. Não tinha linha de financiamento. O problema não foi. Tem muita linha de financiamento. O problema que foi virou depois. Tem muita linha de financiamento, mas todos os lançamentos são altos. Só que é um problema. Quanto mais a análise de crédito eu faço com o TCCPF, mais o preço pode baixo. Então, tem que se acertar. Aí, tem um cargo que eu não lembro de startup. Eu vou juntar uma mesa de crédito. Eu tenho acesso aos bancos. Aí, eu faço uma pré-análise da linha da plataforma. Aí, eu faço uma vez. Isso. Que aí, não prejudica o que você ganha do carro. Aí, o que é melhor, eu faço para o cara. Eu ganho de produção de banco. Você vai achar o carro. Está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. Então, o cara pensou nesse problema de privilidade. Então, se tivesse... Ele vai ter investido no ano dele? Não. No ano do cliente. Só que ele faz uma solicitação por duas vezes. Porque se formada, passar no caso da banheira, ele não faz a sua vez. É como se ele jogasse de convenção. Até pelo que ele viu, né? Alguém que está explicando. Então, assim... Ele faz isso de uma vez. Depois de dois, três vezes o cara chegar no pensamento, tem o risco do pensamento do cara ficar ruim. Mas, se ele já não decidiu. Eu quero fazer ele ao seu lado. Tá bom. Ele vai... O melhor opção é para ele. De submissão. Se ele quiser só ver, se ele não quiser submeter, o que você quer que ele... Tem que não ver. E aí, quem vota a possibilidade vai dizer. Você faz com um baratinho. Só ver com uma foto. Existe plataforma hoje... Escalabilidade da tecnologia, né? Então, vai dar um vídeo. E faz o quê? Você não compra... Dá um estudo investido. Eu vou nessa plataforma. E essa minha plataforma vai... De acordo com a sua potência, com o tipo de equipamento que eu quero, vai dar quais são os melhores clientes que eu quero. Então, assim... Tecnologia para superar esse vídeo. Quanto mais tecnologia e inovação a gente tiver... E políticas públicas boas também... Peraí vai seguir. Tá? Esses caras aqui... Lá eles investem com muita... As maiores startups... Na área de gente. É... Não é... Não é... A gente vai seguir. A gente tem um contexto absurdo. 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 Uma das maiores oportunidades do país. Que eu estou a ver em um país. Eu estou a ver em um país. Vocês entendem... Por que o empreendedorismo é importante? Já... Já compreenderam... E já teve outros palestros. Ainda vai ter, né? Vou dar uma história... A gente vai ter tudo. É... Por que que é importante? Pro Ceará. Todo... Isso aí eu vou te falar... Me pergunto. Todo mundo sabe. Todo mundo aqui... Pra ser... Escolado hoje em dia, né? É falar de ESG e falar de empreendedorismo. Todo mundo sabe. Tem o que é ESG... Tem o que é... É bonito... É... Tá chique... Tá na moda... Só que acontece... Vários estados daqui... Estão assinando... Demorando... Estão assinando... Falando de pesquisa e tal... Tudo até hoje. O estado do Ceará... Já produziu a primeira molécula de empreendedorismo. Aqui é o PSG. O estado do Ceará... Já tem diversos projetos de salvaírio... Olha... Em aprovação... Em necessidade ambiental... Já... Só esperando sair do caso. E vai... Fazer energia... Pra... Esse plano de empreendedorismo. Já tem. O estado do Ceará... Só tem dinheiro... Só que o governo do estado... Já tem dinheiro... De... Empresas privadas... Já limpa mundial. O estado do Ceará... O menor caminho... Pra Europa. Que o comprador... Interessado... No outro... Em empreendedorismo. Quem tá afundado em guerra... Dependendo só da Rússia... Europa. Se não me engano... O dado aí... O pessoal da cidade pode ser... O governo vai dar... Melhor esse dado. Mas era algo... Sei lá... Algum... Até fez dica... Que o governo verde... Que a... Europa precisava... E hoje... Não sei... Então assim... Quem vai poder ser isso? Aquele que está... Que tem maior armazenância... Que maior taxa do governo. Que os dois... Compreendados... Que tem o melhor caminho... O povo... Da Europa. Que foi um povo... Que foi um povo... Que também... Comprado por holandeses. Os holandeses... São... 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 Eles são... Conhecidos... Por serem muitos... Conversadores. Você quer comprar... Uma tendência mundial... Veja que o holandês... Está... Investindo dinheiro dele. Porque eles não... Produzem muitas coisas... Eles se conversalizam. Então... Eles são... Conversadores... Muitas coisas... Assim... Ah... Quem mais... Vem... Tal coisa... Geralmente... É... É o holandês... Então tem essa... Visão... Comércio. Então... Foi... Partido do povo... Vocês vão dizer... Então tem essa... Essa intenção... Tá... Então a gente tem... Tudo favorável... Ao nosso favor... Alagoas... Por exemplo... Fala muito... Problemas dele... Perda muito... Fala muito... Problemas dele... É só... Não tem nada... Prático... Ninguém tem coragem... De colocar dinheiro em mim... Aqui não... Aqui a gente está... A gente está... A gente faz parte de sinergia... A gente está... No... No... O pessoal... Não... Já... Já está... Já está... Já está... Já está... Já está... Se tiver... Um... Olha... As questões... Não... Não pode... A Laís... É... Ela... É... Ela... Ela é a pessoa... O Brasil... Que pode falar... Que é um sistema ambiental do... Do mundo do... Porque... Todo mundo que faz o sistema ambiental do... Você está... Essa... Você está... Ela... Ela... Ela é a pessoa... Então, vocês têm a oportunidade, se vocês tentarem em inovação, em, né, como nós estamos indo com o hidroirador, foque no hidroirador, foque no hidroirador, foque nos problemas que o hidroirador vai ter, por exemplo, os problemas é transportar isso aí, como é que a gente vai transportar o hidroirador? É a mão, é a idade que a gente tem, como é que a gente vai transportar isso aí? Pegou um pesquisa aí e lá, tem que estar avançado, tem que estar em pesquisa, não tem nada contrário. Eu estava no pesquisa, o cara já estava aprendendo como resolver o resíduo que fica, quando você vai ter um hidroirador, veja, na sua ação, não tem nem o que a gente vai fazer. O cara estava pensando, simulando o resíduo, só que assim, hoje eles vão poder colocar e ensinar em prática essas coisas, então, e assim, o que a gente fez? Aproveitem isso, e aí eu faço convite de estar a vocês, que estão falando que vão ir para o caminho da palestra, e quem foi que não foi na igreja, eu fui na igreja, eu fui na igreja, eu fui na igreja, eu fui na igreja, pronto. Esse ano, ano que vem, vai ter, vai passar o ano que vem, vai ter de novo. Você tem que estar lá, você tem que se inscrever. Ah, mas eu não sei fazer nada, não importa, vá para o racatório, nem você fique fazendo assim, quando o colega estiver apresentando, nós vamos, porque na hora lá o ambiente é então, e aí, o que que eu acatou? Aquilo que tinha intervenção, é isso. Você escreve sua equipe, correu. O que eu achei interessante esse ano? As equipe que se inscrever, basicamente, não era da de engenharia, mas é tipo, tinha computação, tinha gente de economia, tinha cada vez, programador, cara, as soluções que saíram foram fantásticas, foram fantásticas, porque aí, dos consultos, a gente dá uma orientaçãozinha lá, tem uma banca, a gente dá uma orientação e tira mais luz, e o evento, os estantes, todos os participantes, a quebra, a UAS, a energia e a energia, todo mundo estava postando lá, também se propôs a mudar, então, o que que a gente fazia? Caralho, mas como funciona isso não? Estou pensando no desafio para melhorar a transmissão de energia. Como é que é isso, Pedro? Pronto, você está aqui do lado, está a principal empresa de transmissão de energia, daqui do outro está a segunda principal empresa, vai lá deixar de intervir para o senhor lá dentro. para a galera perguntar para a praxetinha lá e adotar, entendeu? Então, tipo, ah, eu quero saber de mobilidade, tá, vai lá no instante da BID, fala para o diretor da BID, da BID, da BID, vai lá, pergunta para ele qual foi a estruturidade, tá entendendo? Então, esse evento, ele foi interessante por isso, é a proximidade absurda dos ganhos do mercado internacional, um da galera que quer desenvolver um no outro. E aí, por exemplo, eu vou tocar aqui para ele, as startups que vocês foram, no segundo dia, eu falei, não sei nem quem foi lá e viu, viu que no segundo dia estava quase no Brasil, não, não sei nem quem foi lá, não sei nem quem foi lá, porque boa parte dele aqui eu consegui gerar em reunião com o investidor. Tinha um projeto aqui, quando a gente viu, eu fiquei louco, quando eu falei, não, esse cara tem que ter, tem que ter esse investimento, esse cara tem que ter investimento. Então, o projeto é UFC, pós-doutorado, pós não sei o quê, muito bom, pesquise depois desse projeto, eles pegam resíduo da indústria do texto, transforma material para a construção civil, resíduo, e a outra parte, e não para por aí, não, a forma como a infração desse governo verde, para quebrar a molécula, ele não faz sentido com a energia direta, que é a funcionância, que é uma coisa totalmente relativa, patenteada aqui da UFC, patenteada da UFC, e eu conversando com o trabalhador, tal, pós-doutorado é mais um tempo, não é mais um tempo que a gente fala, ah, chegou pouco certo, e cara, você tem que falar, e não tinha investidor, no outro dia ele estava com três investidores, o pai me deu muito pouco, então está tudo no hidrogênio dele, tinha um gerador de hidrogênio dele, tinha um gerador lá local, esse cara podia conversar com os engenheiros lá, entendeu? É assim, é um ambiente de produção, de novo, eu tenho um convite para vocês, bom, assim que sair, eu vou, faço questão, e a gente já anunciou a UFC, mas a gente já não sabia a Reitoria, via, 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 via pra ano também, dentro da Provincia, e tal, mas eu vou fazer esse ano um trabalho, mas vim aqui, meus cursos, eu venho, eu não sei, não sei, mas participem, porque teve ideias de que foram montadas lá e teve gente de empresas que eu conheço, empresas que eu conheço, empresas que eu conheço, para a CEDEC também vestir. Porque existem editais de inovação, o central acabou de lançar 10 milhões de editados. Há três semanas, dá dúvida para projetos de inovação, para 20 milhões, dá 20 milhões, cada projeto de no máximo 1 milhão, por máximo 10 milhões, tu pega 20 milhões, quem mora de calcão tem 20 milhões e por 1 milhão, por 10 milhões, dá uns 200 mil projetos no Brasil, tu acha que tem 200 mil projetos no Brasil, o pessoal deve renovar agora, ele deve renovar um projeto para ter a certeza tempo. E aí, vamos dizer que não tem recurso, não existe recurso para inovação no país, tem recurso, o que não tem é gente se formando, nem se vai avançando, como é que as universidades... Aí uma crítica, tá? Você vai cortar aí. Uma crítica aqui, porque o maior parte dos professores estão preocupados só com os progressos, e eles... Entendeu? Porque se eu pegar o projeto deles, 10 milhões, ele salva o laboratório dele, ele salva 10, 15 milhões de imposto, ele divide a evasão, ele mantém os pontos, ele promove a tecnologia que... Aí a gente promove a tecnologia que a gente muda isso aqui, entendeu? Não tem como mudar a cenário de simulação, não tem como mudar a cenário de simulação. Tá? Aí eu me empolgo com esse tempo e eu morro. Alguns daqui conhecem o high tech? Eu fudei o high tech, isso quando é a engenharia. Então, assim, eu sou fascinado com o final, só que eu fui operatório também, eu me pergunto, então, lógico, de juntar a minha cara, eu me pergunto, eu acho que tem que fazer. Então, esse ano vocês participem, estejam lá. Se, cara, eu quero ter uma ideia de um startup. Tem uma ideia de startup para atravesar... Ah, lá, eu não tenho noção, o cara ajuda. Fala-lhe depois, se eu não aprendi, se eu não aprendi a sua opinião, se eu não aprendi a estruturar esses pais, se é um trabalho deles, a estrutura de uma pessoa que tem... ...se tem um startup. A gente tem um material absurdo de gente boa, mas não tem... ...tem de fazer. Só vê o pessoal falando, não tem de fazer, entendeu? Então, fique acertes aí. Caso queira, caso queira, se for me... ...é, se trata para mim, trata as estruturas, ...mais o que você encontra, não sei o que você encontra, não sei o que você encontra, é algum material de fundência, se tem espaço para isso, tá? Espaço para isso, é aberto para tudo. Então, quando... Só que você tenha noção de que eu estava lá pra gente, ...e se um dos seres humanos que vocês acharam, ...mecanismozinho para saber quando é roubo do carro, ou é um galho que caiu no carro. Porque... ...um dos maiores... Se vocêون... ...e se trazer no trânsito também, ...faz assim. Você não tinha que ter contato com a E. Mas é assim. Então, o problema é... ...bomitável, ...acabando energia. ...acabando energia, né. Aí eles não... ...vão pensando. Aí a competição chega lá. Então, eles dizem, não tem dado. Voltar só que a lei não paga por isso, ...não tem aquela mobilização. e o tempo que está parado, querendo ou não, ela paga muito para ela para ficar parado, se for contratar o nome da paramento. Aí ela tem que mobilizar a outra empresa, vai lá que é empresa, vai lá que é empresa, vai lá, vai lá. Entendeu? Então isso leva tempo, isso deve estar percando você. Então qual é a sacada do cara? Ele vai botar um sessor de emprego, ele consegue identificar quando é roupa ou quando é só um galho que bateu ou quando é algum térmico exigido. Então, por exemplo, diga ele, ele tá faltando energia. Antes de eu ligar, já mandei uma mensagem para ele ficar para o computador. Ou o galho bateu lá. Se o galho bateu e não foi computado, eu mandei para o computador. Se não for computado, eu mandei para o KPMN. E aí, imagina que eu tenho um social video desse, se tiver uma escala e eu tenho boa parte do Fortaleza, eu consigo mapear quais são as donas de maior computador. Aí eu consigo fazer o que? Eu tenho que ganhar dinheiro também na economia da segurança. Eu não vou mandar a equipe de segurança para o arquiteto da área, eu mando só para o arquiteto do outro. Ele não sabe, eu não estou gostando. Quer dizer, o que dinheiro desse cara não vai economizar do inferno dessa? Não, é assim. Então quem vai fazer dessa? Se for mais a entender que o KPMN veio, não seguir o braço, só que o KPMN veio. Mas qual o problema que o KPMN veio vai trazer para a gente resolver? Qual coisa a gente vai fazer? O KPMN pode resolver com o KPMN vai trazer para o KPMN. Tá vendo, Leandro? Bem... E aí... 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 do início e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto